Conhecidos como medidores aéreos, o sistema de medição centralizada vem causando polêmica no estado do Amazonas desde quando começou a ser instalado na capital. Na terça-feira, a Assembleia Legislativa decretou a lei que proíbe as empresas de instalação desses medidores. A decisão não agradou a fornecedora Amazonas Energia, que por meio de nota divulgada em suas redes sociais informou que vai continuar tomando as providências legais para defender o sistema. A nota destaca ainda que perícias realizadas pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas deram resultado positivo aos medidores. Enquanto a fornecedora tenta recorrer na justiça, a lei já está valendo e o seu descumprimento é punido com multa no valor de 35 salários mínimos, o que equivale mais de R$ 42 mil. O dinheiro deverá ser revestido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.